Oi meus amores, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever e deixar um like, tá bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí um pouquinho de dia comigo, né? Ao fazer as coisas aqui em casa, enfim, um pouquinho de cada coisa, tá bom? Então, bora pro vídeo. Meninas, aqui eu como sempre pelo quarto, né? Acordo de dar um prato no quarto, que é um lugar onde a gente fica sempre muito mais bagulho. Você lembra de janela, sobra as caixas... E assim a gente vai com a novação básica, de todos, né? Eles sempre ficam por cima, eu sempre quero aprontar. Eu tento super dar uma cama posta, né? Mas olha, eu confesso que vocês têm muito tempo, né? Também eu tenho que ver que não solta muita coisa, né? Tipo, vai no jeito desse, né? Eu tenho que ver o meu solzinho mesmo, porque eu tenho que ver. Gente, hoje eu vou usar esses lencinhos aqui, ó, da Omo, né? Ele é com álcool. Vou passar aqui na penteadeira e vou passar, tipo, no restante dos móveis ali da casa, assim, onde eu vejo que tá sujo, sabe? Porque ele é um pra cidade muito melhor, né? E aí ele é muito mais rápido, porque ficaram, tipo, desburgrado, passapando, né? E ele já tem tudo, tá bom? É esse aqui, ó. Aí aqui, continuando, eu vou partir pela parte da penteadeira. Passei, né, um lencinho com álcool. Passei álcool no chão, fui passando um mope, né? Que eu já mostrei pra vocês, comprei na Daiso. E assim, tipo, vou colocando e fiz as coisas tudo no lugar. Aí eu fui pro quarto e vou passando por todos os cômodos, né? E recolhendo a bagunça aí. Aqui também, ó. E nessa parte, gente, nessa gaveta, eu coloquei o lençol, né? Que a gente usa na... Pra se cobrir no sofá mesmo. E aí a gente guarda nessa caixa, nessa gaveta. A gente tem uma gaveta só pra isso, pra esse gaveta da bagunça, né? Se quiser que aí tem dois, colocamos controle de videogame também. E aí eu vou dar uma arrumada, né? Um tapa aí pela casa. Fui recolhendo fios. Tem que ser ver. A gente tava carregando a caixinha, né? JBL. Aí a gente vai recolhendo, colocando as coisas no lugar. Como faz que a gente é muito bagunceiro. Então, todo dia tem bagunça, gente. Todo dia, todo dia tem bagunça aí, viu? Pela casa. É uma baguncinha aqui, Jesus. Aí eu vou colocando as coisas no lugar. Levei pra cozinha, dois joguinhos americanos que estavam em cima da mesa. Aí isso aí a gente vai ajeitando as coisas no lugar. Olha, confesso que é uma luta, viu? Todos os dias. Aí eu vou passar um paninho na casa, né? Tô passando esse mope que foi pra vocês da Dice. Com paninha de microfibra. Aí olha o tanto de pelo. Aqui eu vou recolher o cozinho deles, que é todos os dias eu vou lá. Uma limpadinha nas caixinhas. Aqui é aquela dica de sempre, né? Aqui eu já coloquei o saco. Mas no fundo, um lencinho. Coloquei um lencinho no caso. Mas pode ser um guardanapo, papel toalha, o que for. Eu coloquei um pouquinho de koala, tá? Pra não ficar aquele cheirinho de lixo. Pra ficar cozinha cheirosinha também. Gente, eu passei esse aqui, ó. Nos móveis e nas coisas, né? Tipo, meias e tal. E esse aqui no chão, tá? Aqui eu fui, né? Dar um tapa na cozinha, né? Que tinha bastante louça. Que era louça do café da manhã. Louça do jantar. Eu confesso pra vocês que eu não lavo louça após a janta, né? Aí aqui eu fui dar um trato em tudo, né? Que tava a maior baguncinha. Aqui na cozinha eu vou usar... Não, no fogão, né? No chá, eu vou usar esse zap. Ele é muito, muito, muito bom. É desengordurante. Ele limpa super, super bem. Vou colocar vocês lá pertinho pra vocês verem como que o fogão tá. Tem muito óleo. Porque eu tô friteindo uns bistecos, um negócio assim. E tá cheio de óleo. Tá tipo imundinho. Tá do que ele e esse nada. É que é muito fácil. A gente aplica o produto, né? Ó, vou passar aqui. Tá bem engordurado, né? E ó. Com um pano. Esse pano aqui tá úmido, né? Porque é da pia. E aí E aí Super, super, super fácil Olha como fica o brilho desse fogão, gente E olha que eu só passei o sif, né, com o paninho úmido E ele fica assim, ó Maravilhoso Aqui eu já baixo a tampinha Tem esse pano maracouche A loucinha aqui, ó, vai ficar Porque eu vou sair pra poder fazer minha unha E, ó, ela que lute Por aqui, ó Tudo organizadinho No lugar Peguei a máscara que eu vou usar daqui a pouquinho Aqui eu boto aquele Ai, tipo um mope, né Uma pônia de microfibra Do álcool Aqui o quarto do pepecinho Do banho rezinho Ali é caixas que a gente vai fazer um projeto, né E vou mostrar pra vocês também Aqui é a caixa da Poer Aqui é... Ai... Qual o nome? A banheira do Henrizinho Que era do meu bebezinho Aqui tem mais caixa Mais algumas coisas Aqui fica roupa, né Lavanderia Acabei de tirar esse lençol Eu liguei ali Mas tá organizado Fora aqui, tá organizado Aqui a sala também organizada Limpa Banheiro Também preciso só Colocar os papéis aqui Pra ti todo o café Vou só tirar isso aqui Que a gente vai pausar hoje de manhã Mas, ó Tudo organizado Limpo Cheiroso Aqui a cozinha Tava agora Já passei um mopezinho também E aqui tudo, ó No lugar A louça vai ficar Porque eu vou fazer minhas unhas E a louça vai ficar E ela vai ficar Aí ali o lixo vai descer E aqui ficou assim Tudo Plim, ó Ali foi uma coxinha pra me almoçar Eu vou correr agora Almoçar E E simbora Ah Aqui fora Arinha dos gatos As meninas me perguntaram Se eles fazem, né Na caixinha Eles fazem Gente, na caixinha Tá Não fazem fora Às vezes Quando a caixinha tá suja Eles fazem sim No tapete Mas assim Porque a caixa tá muito suja Eles fazem Principalmente essa aqui, ó Ela é muito chata Se a caixinha tiver muito suja Ela não faz E aí ela não vai segurar Ela faz no tapete É claro De qualquer lugar Ela vai fazer Tá Mas sempre no tapete Ela é muito chata Então as areinhas dele é assim Duas Por quê? Também já me perguntaram Respondendo aqui, né Duas caixinhas de areia Opa Duas caixinhas de areia Mas eles usam serragem Por quê? Uma eles fazem xixi E a outra eles fazem cocô Tá bom? Ui, Mimi Sai do meu pé, filha Aí aqui tem o bebedouro deles Ali é a ração Ali é a paga Eu tenho que colocar No lugarzito E vou mostrar pra vocês agora A areia que eles usam Meninas, agora eu tô aqui na Aqui na sala, né Sentei aqui na mesa E... Ah, tá fazendo tipo O manejamento de vídeo E fazendo o meu curso Gente Ó Tipo, umas provinhas, sabe Que eu tenho que fazer Toda a aula Ó Tem aula A gente faz a provinha E aí manda pro professor Aí é isso Eu tava aqui fazendo Vou continuar, né Porque Eu quero terminar até dezembro Esse curso Eu tô fazendo um curso De instrumento com cirúrgica Né Ele é online É EAD, né Vamos dizer Aí online E... Faço pelo celular Né Não vou conseguir mostrar pra vocês aí Porque eu faço pelo celular E eu gravo também pelo celular Então é isso, gente Aí eu tô aqui Vou... Vou tentar terminar Quero terminar o curso mais rápido, sabe Pra eu poder... Não é que ficar livre Mas, assim... Termina logo, né Eu só enrola, enrola, enrola É um curso bem... Bem rápido, vamos dizer Que ele num curso, assim Tipo, normal dele Você fazendo uma hora só por dia Você consegue terminar ele em seis meses, tá Mas... Gente, é que eu tô pegando aí Uns três, quatro horas E olha Vou, 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 vou Vou fazendo, né Até onde eu conseguir ir Eu tô indo Eu tô fazendo, tá bom É isso, gente O que eu vou fazendo por aqui Eu vou dar uma arrumada na casa Eu já arrumei a casa Já fiz Já vou fazer a unha Eu fiz a unha Aí eu venho Aí eu faço um pouquinho É, edito o vídeo Aí aqui, ó Aí eu faço um pouquinho da aula E assim a gente vai Né É isso, ó Tá Tá Daqui a pouco Mas dá uma preguicinha Estudar, gente Ai, muitas vezes Eu não sei Consegui me ver Estudando Não Dá uma preguiça, viu Chegou uma encherida Aqui, ó Dá pra ver só um picadinho Chegou a minha encherida Aqui Hein, filha Olhinha É isso Vou fazer aqui minha olhinha E Minha olhinha Tá bom Meninas, como eu tinha falado Eu fui fazer a unha, ó Tava toda colorida Um Um dedo a cada tom de rosa Agora eu vou ter esse vermelho Maravilhoso Lindo É alongamento A minha, né De fibra de vidro E, gente Faço tudo Lindo pra casa Cozinho Faço faxina É Tudo, tudo, tudo E ela não cai Não quebra Não infiltra Não, não nada Fica perfeita Tipo, ela fica Aqui embaixo Já, sabe Que muitas vezes Eu ultrapasso O limite assim De ir lá fazer a manutenção Com toda a correria das coisas E, ó, tô deixando assim Bem curtinha, ó Bem curtinha assim, né Curta Vamos dizer Tamanho Legal, né Que tá mexendo pelo celular Fazer tudo, né Sem problema nenhum E Porque a unha de mar É assim Grande, muito grande Ela acaba atrapalhando, né E Depois eu mostro pra vocês, ó Hoje, viu Vou deixar aqui o dia de hoje O dia que eu fiz a manutenção A gente vai ver no próximo É Aí conforme os dias, né Geralmente eu tô demorando Tipo, 28 Dias Quase 30 dias Pra fazer a manutenção Sendo que, tipo, tem que ser Fazer em 20 Né E cada 20 25 dias no máximo Então é isso, ó Tem esse vermelho maravilhoso Lindo de belo Vou deixar aqui o Instagram Da Da minha manicure, né Minha High designer Ela é maravilhosa Tá Vou deixar aqui o Instagramzinho Dela passando Mas Vamos dar uma conferida No trabalho dela, né Que é maravilhoso Aqui eu deixei aberta, ó Porque tem uma bonitinha Aqui atrás, ó E até ela sair dali A gente vai deixando aberta, né Mas, gente Uma coisa que eu ia falar pra vocês Gente, como as pessoas são Vai ter um pouquinho de papo, né Como as pessoas são Ai, como eu posso dizer Cruéis, né É Todo mundo sabe aí Do que eu passei Se você não for aqui Eu perdi meu bebê Ele tinha um mês, né De vida E ele faleceu em julho Em junho Final de junho, né Aí, ó Julho, agosto, setembro E outubro Agora Amanhã, no caso Faz quatro meses Que meu bebezinho faleceu E simplesmente Tipo assim Ainda é muito difícil pra mim Confesso que ainda é bem difícil Assim, meu marido fala Que eu não posso Só ficar sofrendo tanto, né Porque, assim Quando chega, tipo, dia 30 É Dia 30 O dia que ele faria Mesmo é sarco Dia 14 Então são os dias Que eu fico, assim, mais pra Vamos dizer, pra baixo, né Fico bem triste Bem chorona E por lembranças, né E ver tudo o que eu passei Com ir no hospital E quem tem bebezinho Um cardiopata E um filho cardiopata Vai saber, né É bem complicado As coisas É O andamento das coisas, né Procedimentos e hospitais E fiquei internada Eu nunca fiquei internada Na minha vida Aí, tipo Com o meu bebê Eu já fiquei Tipo, num hospital Fiquei 20 dias No outro eu fiquei Mais 15 Aí veio essa Paulada, né Que, tipo, assim É uma pancada Muito, muito, muito forte Assim, tipo De você saber Que você tá perdendo seu bebê Então É muito complicado Tá E mesmo assim Você saber Que tem pessoas Tão cruéis A ponto de falar Que você não pode Ficar triste Mas você não pode Mais ficar triste Você tem que fazer Outras coisas E esquecer Tudo aquilo Que você passou Mas, gente As coisas não são assim As coisas não são assim Porque a gente é forte Eu fui forte a todo momento Mas eu preciso ser forte Todo instante Tudo ali Sabe ser forte Aguentar calada As coisas não são assim Tipo assim Preciso, sabe Eu sou ser humano Preciso chorar Preciso É Viver aquele luto, né Essa dor Que, tipo, acho que Jamais vai passar A gente vai Aprender a conviver Com ela, né Mas Passar Eu acho que não vai Nunca Mas, enfim Eu vim aqui Falar pra vocês Assim, de pessoas São tão cruéis Tão cruéis Tão cruéis Que me julgam Por eu estar sentindo Essa dor Por eu estar vivendo O meu luto Gente, é Não sei se é triste Se Eu não sei Sabe As pessoas são Muito punk Cara, muito punk Ainda o pior Que vem das pessoas Da família Próximas, né Gente, como pode, né Como o ser humano É Né Mas, enfim Mas Deus sabe de todas as coisas É Deus sabe de tudo, né E Eu não quero ficar, tipo Chorando e tal Ai, porque Não sei A gente faz mal pra mim Faz mal pra ele Faz mal, né Mas essas datas Assim, é bem Assim, bem Com Às vezes Por isso, muitas vezes Assim, às vezes Eu sumo, né Do Instagram Tipo, tô bem sumida Do Instagram, na verdade E aqui também Às vezes eu passo uns dias Assim, postar vídeo E tal Mas A gente é geralmente Por isso, tá Não aconteceu nada Não, nem nada É só As lembranças As tristezas E lembrar tudo Que eu passei Assim, foi Pra mim foi muito forte Muito punk, sabe Mas é isso Quem é mãe de cardiopata Sabe Ai, a luta que é Né A minha foi uma fase Passou Mas as lembranças Ficam A gente vai aprendendo A conviver Né Apenas isso Mas Como eu falo Deus sabe de tudo Deus sabe que foi melhor Eu sei Assim, a gente queria Muito ele aqui Né Que foi um bebê Muito, muito, muito Muito desejado Queria muito Ele aqui Mas Pra ficar sofrendo Pra ficar passando Que eu vejo Que eu sei Tipo, esse de De bebezinho Que é cardiopata Né Que tá sofrendo Até hoje Dentro de um hospital Dentro de um leito Sabe Sem ao menos Conhecer Nem o pai Vamos dizer assim Sabe E Ficar ali Ali Tipo, uma coisa Que eu não queria Pra mim Eu sempre Conversei muito Com Deus Falei Meu Deus Se for com o meu bebê Ficar assim No hospital De hospital Operando E isso E aquilo Não quero Esse sofrimento Pra ele Sabe É triste É dolorido Muito Pra mim Muito Mas eu não quero Isso pro meu filho Não, jamais Ninguém quer o sofrimento De ninguém Muito menos De um bebê Sabe Meu meu só tinha Um menzinho Sabe Muito pequenininho Já passou por uma cirurgia Abriu o peito Gente, é Muito dolorido Muito triste Vamos dizer assim, né Pra mim Era desesperador Ver todo aquele processo Entubado E um monte de coisa Sabe Sem eu poder fazer nada Que apenas um medicamento E Deus Poderia resolver E dar a cura E dar tudo Pro bebê Mas Deus não permitiu Porque não era Pra sempre Porque não era Pra ele ficar aqui Sofrendo Sabe É muito sofrimento É muito tratamento É muito médico É muito remédio Que um bebezinho Com a geopata Toma É muita coisa Muita coisa Pra um bebezinho Tão pequenininho Tão serzinho Um anjinho Aguentar tudo aquilo Sabe É Muito dolorido Mas Deus sabe de tudo Mas Só vem Passar pra vocês A minha indignação Com o ser humano Como essas pessoas São Gente Tão cruéis O ser humano Tá tão cruel Tá tão Assim Que Gente Só Jesus Pra ter misericórdia Sabe Mas era isso Que eu queria Falar pra vocês Gente Só um Desabafo Porque olha Ai é punk Gente É muito punk Mas é isso Eu vou Finalizar Também o vídeo Por aqui Tá bom Mostrando um pouquinho Aí É Tentinha que eu não vou Fazendo muita coisa Porque sei lá Tem hora que eu prefiro dormir Pra gente meio que esquecer E deixar as coisas pra lá Sabe Não ficar pensando muito Mas assim O que eu consegui Mostrar pra vocês Aí Eu mostrei Tá É É isso gente Eu vou tentando voltar Pro Instagram Um pouquinho E a gente vai Encaixando as coisas No lugar Tudo no só tempo Tudo no Sem cobrança Sabe Então é isso Um big beijo Até o próximo vídeo Tchau